E o livro do Novo Testamento? Qual foi o primeiro? Fala moçada, tudo na paz bem bem. O livro de Mateus não foi o primeiro livro escrito do Antigo Testamento. Na verdade, o primeiro livro do Novo Testamento foi o livro de Tiago. Interessante, né? Foi escrito entre 45 e 48 d.C. E é como vocês sabem, assim como no Antigo Testamento, os livros são organizados seguindo uma ordem narrativa e não uma ordem cronológica. Então, o primeiro livro do Novo Testamento não é Mateus, e sim Tiago. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.